Oi, 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 gente! Nesse vídeo vocês vão ver a minha entrevista com a Caes Codelário. Ela é uma fofa, ela é um amor. Ela fala portug... Ai, derrubei. Ela fala português porque a mãe dela é brasileira. Só que nesse vídeo a gente conversa só em inglês. No final ela começa a falar português e eu continuo falando em inglês, aí dá uma confusão mental, mas fica tudo bem. Ela é fofa, ela é simpática, ela é querida e ela não é tudo isso só pra entrevista. Fora do vídeo, ela também foi muito legal com os fãs e vocês vão poder ver tudo isso agora. Espero que vocês gostem da entrevista e deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que é seguro dizer que a Maze Trials foram um completo sucesso. É muito rápido dizer, mas elas podem ser a chave para tudo. É hora de começar a fase 2. Então, Caia, como você começou essa entrevista? Não estou olhando para você porque eu estou tão mal com a Reza. Eu desculpe. Você concorda com suas razões? Eu acho que nós vamos explorar muito mais no terceiro, por que ela fez isso. E eu acho que isso vai ajudar as pessoas a entender e fazer sentido. Eu gosto de ser uma opinião diferente. Eu gosto de ser bom se o filme terminasse feliz, mas isso não é a vida. Às vezes as coisas mudam. E eu acho que é legal que ela possa fazer isso. Ela é uma boa garota, certo? Sim, ela é. Você vai voltar, não se preocupe. Qual é a sua cena favorita no filme? Minha cena favorita é provavelmente a coisa na shopping mall, quando estamos correndo da Cranks pela primeira vez. Porque é tão escravo e foi tão exaustante para gravar, mas eu acho que... Muitas vezes correndo? Muitas vezes correndo, por cima e por cima, e é muito exaustante, mas eu acho que é muito legal. É uma cena muito boa. É uma cena muito intensa, maravilhosa. Minha mãe sempre me ensinou que as pessoas do Brasil têm o coração mais calmo e o mais amor para dar. E é muito diferente da Inglaterra. As pessoas inglesas são meio caldes e estandoffes, mas os brasileiros são tão calmos e amados e dando. E tão suportivos. Eu acho que eles são muito orgulhosas das pessoas. E eu senti isso na noite e isso me fez muito emocionante. Ai, Kai, a gente quer casar com você, sério. Bom, agora vamos com mais um pedacinho do trailer. Eles nos lindaram. Nós nunca nos escapamos. Isso tudo já foi parte do seu plano. O que eles queriam de nós? Tomas! A maze é uma coisa. Os dois filhos vão ter uma vez em um dia em um dia em um escorchão. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu tenho essa pergunta. E eles sempre fazem isso para men. Em entrevista. E eu falo, por não com Kaiha? Ok. Eu tenho três nomes. Tomas, Minho, e Ares. Um dos três personagens. Você tem que dizer quem você está na noite, marry, e ignorar se ele te interessa. Ignorar se ele te interessa? Sim. Como os personagens, não os personagens. Sim, os personagens. Ares, eu diria a noite porque eu não conheço ele. E eu acho que seria interessante saber ele. Sim. Minho, eu ignoraria os textos porque ele me assustou. Kaiha, como é que você ignoraria o Minho? Meu Deus! Eu passo mal toda vez que esse oriental aparece no filme. Eu acho que ele é muito duro e ele me assustou. Ok, você não gosta desse tipo? E eu vou marcar o Thomas. Porque ele é bom. Legal, legal. E eu tenho um outro. Quem você vai marcar, ficar na noite e ignorar. Davi Luiz. Aham. Neymar. E Júlio César. Galera, para quem não sabe, a Kaiha estava torcendo para o Brasil durante a Copa do Mundo. E ela fez esse tweet sobre o Júlio César, dizendo que ele poderia engravidar ela a qualquer momento. Oh, isso é difícil. Ok. Eu quero marcar ou dormir com você? Eu sei que você tem... Marcar. Ok. David Luiz. Ah, eu passei a noite e eu ignoro Neymar porque ele me assustou durante as Olimpíadas. Não, durante as Olimpíadas, durante o Brasil, quando o Brasil saiu para o México na final. Neymar me assustou, então... Ok. Ela quis dizer Colômbia em vez de México, mas quem liga com essa simpatia toda, você pode falar o que você quiser, Kaiha. Mas é ok, eu lhe pergunto. Ok. Ok. O curso de suas vidas vai determinar o curso da humanidade. Então, você precisa dizer apenas uma palavra para essas perguntas. Ok. Ok. Tereza. Forte. F. Interessante. E a última, o Maze Brother. Muito bom. Ok. Valeu. 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 Você que assistiu o vídeo, curte aqui embaixo, deixa seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.